Oi pessoal, tudo bem? Ju Ferraz aqui de novo. Hoje é a nossa segunda receita da nossa série incrível de quatro receitas, sendo duas geladas e duas quentes. Eu vou fazer hoje pra vocês uma receita que eu sou completamente apaixonada, que tem tudo a ver com a minha história, pra quem não sabe eu morei em Roma. Eu vou fazer hoje pra vocês um tiramisu clássico italiano. E claro, a convite da Colgate. Tiramisu é um clássico italiano. Eu lembro que quando eu morei lá, pra quem não sabe, eu fui estudar lá a confeitaria. E aí a gente tinha um lema que todo dia a gente comia tiramisu ou gelato. Você lembra disso? Foi muito bom. Bom tempo, né? Tinha uma loja de tiramisu muito famosa lá, então todos os dias a gente passava, pegava nosso potinho e era uma alegria completa. E eu tô fazendo essa receita porque é uma receita gelada. E eu provei pra vocês no primeiro episódio, eu vou provando ao longo de todos esses episódios, que é possível sim, mesmo quem tem sensibilidade nos dentes, comer receitas geladas e receitas quentes. A Colgate convidou a gente pra fazer essa série exatamente por isso, porque eles estão lançando o novo creme dental Colgate Sensitive Pro Alive Imediato Gengivas, que ajuda na sensibilidade dos dentes imediatamente e ainda forma uma camada protetora na gengiva. Maravilhoso, né? Assim ninguém fica de fora e todo mundo pode se deliciar nesses doces incríveis que eu tô fazendo pra vocês. Bora começar então o nosso tiramisu? Lembra que a gente no primeiro episódio ligou pra Jennifer Nascimento? Vai ter Jennifer Nascimento em todos os episódios dessa nossa série aqui com a Colgate no Inhaki GNT, mas eu vou ligar pra ela já já. Quero ver nesse episódio qual que vai ser o toque de Jennifer que ela vai dar. Então vamos começar então o creme do tiramisu. O que a gente faz primeiro? A gente vai separar as gemas das claras, tá? Então pega dois bolzinhos aqui, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tiramisu pra esse creme é bater as claras em neve e depois separar. Separei aqui, o que eu vou fazer? Bater clara em neve aqui na batedeira. Bateu bem aqui, montou super bem essa claras em neve e a gente reserva. Separamos a claras em neve e agora a gente vai fazer o creme de gemas, que é um creme muito importante e a base desse tiramisu, tá? E aí também não tem muito segredo, coloca as gemas aqui, coloca o açúcar e deixa batendo pra espumar muito bem. Agora a gente coloca o açúcar e bate. Espumou, esbranquiçou. O que a gente vai fazer agora? Colocar a grande estrela do tiramisu, que é o queijo mascarpone. O queijo mascarpone, como ele tem muita gordura, a gente não pode bater muito, porque ele pode talhar. Então coloca, misturou super bem, já desliga. E aí só relembrando que mexe só tá incorporar muito bem, tá? Não fica batendo muito que pode talhar. Ó, é exatamente esse o ponto, tá vendo? Ele forma esse piquinho, ele não tá muito líquido, ele tá bem consistente, tá pronto pra gente colocar aqui dentro as claras em neve. A claras em neve, ela vai trazer uma suavidade, também um volume importante pra esse creme do mascarpone, tá? E aí, qual que é o segredo da gente incorporar a claras em neve? É bem devagarzinho, pra gente não perder o ar mesmo dessas claras que a gente bateu. Ó, essa primeira que a gente coloca, a gente pode ir com um pouquinho mais de intensidade, e as outras a gente vai um pouco mais devagar, tá? Uma coisa muito importante nesse seu creme do mascarpone, se você não quiser, tiver receio de comer ovo cru, né? Porque aqui a gente não colocou no fogo, a gente não fez nenhuma coxão, nem com as gemas e nem com as claras. Você pode comprar clara e gema pasteurizado, tá? E tem também um segredo, um truque, é você sempre escolher ovos muito frescos, tá? Isso, a gente tem um pouquinho mais de segurança pra cozinhar com ovos frescos. Mas se você quiser, pode ser pasteurizado. Enquanto o nosso creme tá descansando e gelando, eu vou ligar pra nossa convidada, Jennifer Nascimento. Será que ela já tá aqui? Vamos ver. Jenny, tudo bem? Oi, Ju! Óbvio que eu já tô aqui, tô super ansiosa pra hoje, Ju. Acordou pronta pra essa sobremesa que você me disse que você nunca provou, mas tem curiosidade em provar? Nunca provei, Ju, não faço a menor ideia do que seja, tô super curiosa. Me conta um pouquinho do que que vai aí pra eu me inteirar. Tá bom, vou te contextualizar um pouquinho. Tiramissu, minha sobremesa italiana, que os italianos amam de paixão. Basicamente é um creme de gemas que a gente faz com queijo mascarpone, que deixa tudo muito suave. Bolacha, champanhe, a gente molha um pouquinho no vinho marsala e no café. Chocolate em pó por cima e eu juro pra você que é uma das melhores sobremesas que existe na face da terra. Esteja preparada porque eu tenho certeza que você vai amar e vai querer todos os dias da sua vida um tiramissu, Jenny. Eu já tô curiosérrima aqui, gente. Cheio do quê? De ingredientes chiques, oficiados e internacionais, né? Estamos muito bem acompanhadas em mais um episódio juntas. A convite da Colgate. Então eu tô muito feliz também que essa sobremesa é uma sobremesa gelada. E com a Colgate, sensitive pro alívio imediato gengivas, todo mundo pode comer até quem tem sensibilidade nos dentes, né? Com certeza. Ô Ju, será que eu posso dar um toquezinho especial aí também nessa sobremesa? Então, eu te liguei exatamente pra saber qual que vai ser o toque, Jennifer. Vamos lá, quero saber. Olha, eu sou muito fã de chocolate mesmo. Chocolate em barra, aquele chocolate docinho. Será que os italianos vão me matar se a gente botar uns pedacinhos de chocolate ali no meio, em cima? Não, não vão te matar. E tudo bem porque a gente tá no Brasil, a gente faz do nosso jeito. Amei. Vamos colocar chocolate no meio, você diz? Isso, um pouquinho no meio, um pouquinho por cima. Amei. Eu adoro esse toque também, então estamos super alinhadas. Vai ter muito chocolate nesse nosso tiramisu sim, tá? Amo! Ju, agora eu não vou ficar enrolando mais não. Vou deixar você cozinhar livre, leve e solta, aí o tiramisu, pra ele vir daqui a pouco aqui pra casa. Arrasa aí, hein, Ju? Combinado. Vai ser meu primeiro tiramisu da vida. Yes, tenho certeza que você vai amar. Até já, já, Jenny. Beijo. Até já. Beijo. Chocolate. Tem toque melhor do que esse, Jenny? Arrasou. Bora, então, montar o nosso tiramisu agora, com o toque Jennifer. Voltei aqui com o meu creme, o creme do tiramisu. E agora é a hora mais esperada, que é a hora que essa sobremesa acontece, que é a montagem, tá? O que a gente tem que fazer, basicamente? Uma camada desse creme aqui, que a gente já fez, que já descansou, que já tá um pouco mais consistente. Depois a gente vai fazer uma camada de bolacha champanhe, que a gente vai molhar em uma caldinha, que a gente vai fazer com café e marsala, vinho marsala, que é um vinho fortificado. Se você não tiver o marsala, pode ser também o vinho do Porto, tá? Mas é muito importante ter, porque eu acho que dá o toque todo especial italiano nessa receita. E outra coisa muito importante também, é o café. Tem que ser ou café expresso, ou um café coado, mas muito forte, tá? Esse sabor todo intenso do café, que vai transformar essa receita e deixá-la ainda mais gostosa. E claro que a gente vai colocar o chocolate picado, que foi a dica da Jenny, e que vai deixar esse tiramisu ainda muito mais gostoso. Então, bora montar! Esse meu café aqui, eu tô fazendo na prensa francesa, que é uma coisa que a gente começou a fazer aqui em casa, e é muito, muito, muito gostoso. Um hábito legal pra levar pra vida. Agora eu vou misturar aqui o meu café com o vinho marsala. Hum, esse cheirinho do marsala me transporta diretamente pra lá, gente. Como é gostoso! Se você não consome bebida alcoólica, não tem problema nenhum. É só fazer com café. Então eu vou começar aqui fazendo uma camada desse creme, que está pra lá de maravilhoso. Agora a gente vai molhar as bolachinhas, e aí o segredo, a gente não quer essas bolachas encharcadas, a gente quer a textura ainda da bolacha. Então é uma mini molhada muito rápido, tá? Molhou um lado só, já coloca aqui. Ela absorve muito rápido, então não tem problema um lado só, tá? Agora então, mais uma camada do creme, e em cima desse creme vai o nosso toque especial, que é o chocolate. Genny, agora é pra você uma camada muito generosa de chocolate. Aqui é chocolate picado e nada mais. Agora mais uma camada do creme do tiramisú. O que a gente fez então? Uma camada de creme, bolacha molhada no café e no marsala. Mais creme por cima, chocolate, creme, e vai repetir a camadinha de bolacha. Agora então, mais creme por cima pra gente finalizar essa sobremesa. Agora a gente vai polvilhar por cima o tão tradicional cacau em pó. Eu falei pra vocês chocolate em pó, mas o tradicional mesmo é cacau em pó. Não tem pó de fazer com chocolate em pó tranquilamente. Como que a gente tá fazendo aqui é uma versão Genny, a gente vai finalizar, obviamente, com o chocolate picado que ela pediu. Agora eu vou levar o nosso tiramisú pra gelar por pelo menos 4 horas, pra ele ficar ainda mais consistente e firme e ficar lindo na hora que a gente for comer. Eu já vi. Então o nosso tiramisú já tá gelando, ficando no ponto perfeito pra gente comer. Vou ligar pra nossa convidada mais que especial, a Jenny. Vamos ver se ela tá online aqui. Oiê, voltei. E aí, Ju? Tá preparada? Ai, eu tô. Ju, sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu vou aí morar na sua casa, assim, não fica mais fácil de degustar. Tem um quarto aqui pra você. Mas fica tranquila que vai chegar um tiramisú maravilhoso pra você. Aqui a gente fez, só pra você entender, uma taça bem grande. Mas eu vou mandar uma porção um pouquinho menor pra gente conseguir transportar bonitinho pra sua casa, mas prometo que é bastante. E o suficiente pra você comer e dividir, tá? Ai, que maravilha, Ju. E que bom, né, que agora tem aí a Colgate, sem estipro, óleo imediato e gengivas. Porque aí, quem tem sensibilidade nos dentes e problema na gengiva, vai poder comer o tiramisú bem gelado. Eu lembro que quando eu tinha sensibilidade, eu sempre tinha aquele medo, sabe? Também. De comer a coisa direto da geladeira ou do freezer. Eu sempre tirava um pouquinho antes de comer, aí tinha que esperar amornar. E aí, às vezes, você acaba perdendo o real sabor, né? Principalmente da sobremesa. Porque tem sobremesa que se você espera sair um pouco gelo, ela perde totalmente a magia, né? Então que bom que agora todo mundo vai poder comer essa receita maravilhosa aí que você preparou. Oba! E já já vai chegar pra você. Quero saber sua opinião. Jenny, eu fiquei muito feliz que você gostou do sanduíche de cookie, de verdade. E eu tenho certeza que agora você vai curtir o tiramisú. Depois você me conta, tá? Vou esperar a sua reação. Vou te contar. Pode mandar esse tiramisú pra cá. E já que todo mundo não pode comer essa sobremesa agora, aproveita pra deixar seu like, se inscrever, ver as outras receitas. Gente, não deixa de fazer esse tiramisú, que eu acho que ele é maravilhoso, hein? E sim, realmente, pra quem tem sensibilidade nos dentes, é muito legal saber que a gente agora pode contar ainda mais com a Colgate. Pra você que tem sensibilidade e tem alguma dúvida em relação a isso, é sempre importante você consultar o seu dentista. Jenny, obrigada! Quero depois saber o que você achou desse tiramisú. E a gente se vê na próxima receita. Beijo! Eu que agradeço, Ju! Manda logo pra cá que eu tô ansiosíssima pra conhecer o tiramisú. Tô mandando! Beijo! Beijo! Quatro horas do nosso tiramisú. Ele tá aqui de volta, prontinho pra gente comer. Agora eu vou pegar uma super colherada e vou experimentar ali na minha mesa. Vamos lá? Tchau! 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 Hora da verdade Chegou o tiramisu da Ju aqui Será que eu vou gostar de tiramisu? Será que os italianos vão me perdoar de ter colocado chocolate? Aprovado!